. Temperatura despenque deve cair ainda mais. Para sair de casa é difícil e tem gente despreparada para o inverno. Não esperava esse frio, não esperava. Não trouxe nada? Não trouxe nada, só estou com essa daqui no corpo mesmo. O frio é um perigo para os moradores de rua e muitas pessoas que estão nessa situação não aceitam o acolhimento. Você está com quantas cobertas aí? Três cobertas? Você está bem agasalhado? Profissionais da saúde trabalham e muito para vacinar a população. Até perdem as contas de quantas doses são aplicadas por dia. E o sentimento é de gratidão. A melhor coisa que tem dentro da profissão e vocação é ver a alegria e a pessoa reestabelece a saúde. O Tribuna da Massa desta terça-feira, 29 de junho, está no ar. Olá, uma ótima tarde gelada para você. Está bem agasalhado aí? Tem que se proteger, porque o frio só vai aumentar. É, tudo bem com você. Obrigado pela sua parceria. E o Tribuna da Massa está chegando para te esquentar com muitas informações. E os nossos repórteres já estão aqui para trazer muitas notícias. William, Kelly, Mary, todos bem agasalhados para espantar o frio e trazer muita informação para você. E a gente começa com a Kelly, né? Que está na Delegacia da Mulher. Começamos falando porque o comando da Delegacia da Mulher em Maringá vai ficar mesmo com o delegado. A coordenadoria das Delegacias da Mulher deu um parecer favorável à nomeação do doutor Rodolfo Vieira na chefia. A Kelly está lá e vai conversar agora com o doutor Rodolfo. Até porque, Kelly, nós perguntamos há um tempo, quando saiu essa nomeação do doutor Rodolfo, perguntamos para quem assiste o Tribuna da Massa qual era a opinião das pessoas, né? Quem deveria assumir a Delegacia da Mulher? Um homem, uma mulher ou tanto faz? O importante é o trabalho ser bem feito. E boa parte das pessoas que respondeu falou que tanto faz, né? Se homem ou se mulher, o importante é o trabalho com qualidade. E é isso que o doutor Rodolfo vai fazer, né, Kelly? E já está fazendo aí um bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Roberta. É isso mesmo, né? Não importa o gênero, se é masculino ou feminino. O importante é fazer um bom trabalho. Por isso o delegado está do meu lado aqui, porque já passaram aí uns 30 dias dessa polêmica. Quem assume, quem não assume. Enfim, agora sim o senhor pode assumir a cadeira e fazer um bom trabalho, né, delegado? Exatamente, bom dia. É, essa confusão começou faz mais ou menos uns 30 dias, que eu estou aqui na Delegacia da Mulher. O trabalho não parou nesses 30 dias, né? Inclusive hoje a equipe já cumpriu mais um mandato de prisão. Com essa definição, traz um pouco de tranquilidade para o trabalho se aprofundar e conseguir desenvolver melhor. Agora, Sandro, uma coisa também que as pessoas têm que entender, que estão em casa, Sandro e Roberto, é o seguinte. Como que é o atendimento da delegacia da mulher? Como é que é feito esse atendimento quando a mulher chega aqui, às vezes, vítima de maltrato, abuso, enfim. Quando ela chega aqui, delegado, a primeira pessoa com que ela vai conversar, contar o que aconteceu, são com as pessoas do atendimento, com as meninas, com as mulheres que ficam no atendimento, né? Exatamente. O protocolo de atendimento não mudou em nada, né? Desde a saída da doutora Luana e com a minha chegada. O atendimento inicial é feito por duas investigadoras mulheres que são preparadas e capacitadas para esse primeiro atendimento. E se houver necessidade, o delegado é comunicado a todo momento. Mas, prioritariamente, inicialmente, esse atendimento é feito por essas duas investigadoras. E uma das metas, enquanto eu estiver aqui, é melhorar ainda mais esse atendimento. Agora, o senhor falou em metas. Então, a gente tem a questão do atendimento, do melhor atendimento. E para o futuro, aí, ao longo, como que vai ser esse trabalho? O que o senhor almeja aí na delegacia? Olha, uma das metas prioritárias é o atendimento humorizado da vítima quando chega na delegacia de polícia, especialmente por profissionais capacitados, aumentar o número de profissionais capacitados para esse atendimento, verificar a possibilidade de um profissional da psicologia específico para poder atender casos mais delicados, melhorar o ambiente da delegacia, porque isso tudo conta para a mulher quando chega aqui, melhorar a estrutura física e, especialmente, a gestão dos procedimentos possibilitando fazerem novos pedidos de prisão, enfim, para ter uma gestão processual melhor da delegacia. Pois é, Sandro. Essas são as informações. Se você tiver alguma pergunta, você é Roberto, o delegado está com um ponto. Ele consegue ouvir vocês. Ah, com certeza, Kelly. É primeiro, claro, né, dar as boas-vindas, mesmo que o doutor Rodolfo já está aí há mais de um mês na frente, mas agora, definitivamente, né? E é importante, né, doutor Rodolfo, a gente sempre tratar a violência contra a mulher aqui no Tribuna da Massa, porque a gente vê os números aumentando. E esse combate com o senhor à frente da delegacia da mulher pretende ser ainda mais intenso, né? De que maneira se conseguir reduzir os números de casos de violência contra a mulher aqui em Maringá? É, o importante é incentivar as mulheres a denunciarem, a trazerem esse fato ao conhecimento da autoridade policial, porque ele chegando até o nosso conhecimento, o rigor vai ser imediato, né? Como já aconteceu na semana passada, num caso que foi divulgado também pela Kelly. E hoje mesmo, a gente também saiu às ruas para cumprir mandado de prisão. Então, o importante é que a mulher rompa esse ciclo de violência e venha até a delegacia, que traga os fatos até o nosso conhecimento, para que dessa forma a gente consiga, ato contínuo, dar todo o tratamento jurídico apropriado e dar uma resposta à altura. O que a gente percebe, Sandro, não cortando você, é que as mulheres ainda têm muito medo, né? Elas têm medo de denunciar, porque por causa da pandemia, às vezes, está o marido e a esposa dentro de casa e ela não tem para onde ir. E isso faz com que as mulheres não façam esse tipo de denúncia, né? Que não vêm até a delegacia, enfim. Elas ficam com medo, simplesmente se sentem inseguras, né, delegado? Exatamente. Esse é o comportamento que tem que ser estimulado para que ela denuncie, para que ela traga essa situação de violência ao conhecimento da polícia, da autoridade competente, para que a gente possa dar todo o atendimento, mostrar a rede de atendimento que ela tem aqui em Maringá, não só da polícia civil, de outros órgãos também. Ela vai ser atendida por uma profissional extremamente capacitada do sexo feminino. Caso ela queira, eu estou à disposição também para orientações, mas o importante é que a polícia tome conhecimento do fato criminoso para que possa agir com rigor. Agora, delegado, quais os meios de comunicação? Porque a Telecacia da Mulher está com o Instagram agora também, né? É, foi uma das coisas que a gente criou aqui, a rede social. Eu acho que cada vez mais a comunicação por rede social é importante, né? Então, a gente criou o Instagram da Delegacia de Polícia, tem o telefone, estamos estudando a criação também de um disco de denúncia aqui da delegacia, a curto prazo isso será colocado à disposição da sociedade de Maringá. Tem o telefone, tem a denúncia 180 e 181, que pode ser feita também pela internet, e o atendimento presencial no horário comercial aqui que a Delegacia da Mulher funciona. Caso ocorra em algum outro horário, tem o plantão policial da 9ª Subdivisão também que irá recebê-la. Pois é, Sando, então é isso. Depois de tanta polêmica, depois de tanto mimimi, a delegada aí, doutor Rodolfo, está assumindo a Delegacia da Mulher. É, o importante é que o trabalho seja bem feito e está sendo feito já, né? Muito obrigada, doutor, obrigada, Kelly. E até, reforçando, né, Roberta, tem também o telefone 153, que é da Patrulha Maria da Penha também, para denúncias de casos de violência contra a mulher. E só reforçando um pouquinho mais, né, quando gerou toda essa polêmica de que o doutor Rodolfo seria nomeado para a Delegacia da Mulher, a gente abordou esse assunto. Fizemos até uma enquete com os telespectadores. Nós mostramos uma reportagem do William, uma comissão da OAB, foi até a Delegacia da Mulher para dar apoio ao doutor Rodolfo, que estava chegando. E nesse dia, até alguns telespectadores mandaram para a gente, assim, olha, não vai ser mais o delegado, vai ser uma delegada, já mudou de novo. E a gente estava em contato com a Polícia Civil, né, que é quem define a nomeação dos delegados, e a gente até informou. Gente, não tem nada disso. Não tem nada certo, né? Por enquanto, é o doutor Rodolfo, delegado da mulher. E é o que se confirmou, porque a gente apura a informação e leva a informação correta. E não pode levar o... e pode ou não pode, né? Então, tem que levar a informação correta. Aqui, a informação é com muita ética. E é com essa informação, com essa ética, com essa credibilidade, que a gente traz mais informações para você, porque agora a gente aciona o William Souza, porque ele acompanhou ontem, lá em Sarandi, aquela história das vacinas, né? Quase mais de mil doses de vacinas que podem ter estragado por causa de um problema lá. A suspeita é de que um acidente no fim de semana possa ter causado queda de energia no bairro onde fica esse posto de saúde. Outra hipótese é que o freezer, onde as vacinas estavam, teria ficado aberto durante o fim de semana. O problema agora é saber se as doses podem ser usadas ou não. Por isso que a gente vai falar com o William, que tem essa informação quentinha aí para você. Oi, Roberta. Boa tarde para você, para o Sandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, viu? Informação com precisão é necessária. E é esse o nosso compromisso, claro, com os telespectadores aqui do Tribuna da Massa e de todo o jornalismo da Rede Massa. Olha, as doses ainda não estragaram, elas estão sob análise. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Ederlei Alcamin, até porque esse não é um processo muito rápido, é um processo que leva até 20 dias. Ederlei Alcamin, chefe da 15ª Regional de Saúde. Ederlei, como é que funciona esse processo para saber se as doses, de fato, deverão ser descartadas ou se poderão ser utilizadas nessa campanha? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos analisando junto com a Secretaria Municipal o preenchimento dos dados do ocorrido, num processo administrativo, num preenchimento de um sistema que vai para a Secretaria Estadual, não é aqui na 15ª, mas no nível central da Secretaria. De lá é preenchido também para o sistema nacional. E aí é feito a análise do ocorrido e a tomada a decisão em relação ao que fazer com essas doses. Essa decisão, normalmente, vem de 10 a 20 dias. Agora, muitas pessoas pensaram logo de início que as doses, de fato, já estragaram. Na verdade, é para isso mesmo que se faz essa análise, esse processo todo para saber se elas deverão ser descartadas, perderam a eficácia e também a segurança. Isso, esse é o protocolo. A geladeira tem um pendrive acoplado a essa geladeira que vai também dizer para a gente as temperaturas que ali ficaram durante o período que fugiu do protocolo, daquele de 2 a 8 graus, quanto tempo que isso ficou. Então, toda essa análise vai ser feita. A partir daí, toma-se a decisão. Se a decisão for para descartar essas doses, novas doses serão enviadas. Agora, Ederlei, existiam algumas informações ali incongruentes, inconsistentes. O município acredita que pode ter faltado energia, pode ter sido uma queda de energia elétrica. Depois, emitiu uma nota dizendo que, possivelmente, a geladeira ficou aberta. Para se ter certeza, essas doses podem ir também para uma análise clínica? Isso tudo quem define é o Ministério da Saúde? Isso, mediante as primeiras análises do ocorrido, o que o próprio pendrive que está na geladeira vai dizer, o quanto tempo aquilo ficou em uma temperatura não muito adequada. A partir daí, pode ser feita até uma análise das próprias vacinas. Recolhe-se todas, manda outras, faz análise laboratorial, se for o caso. Mas, por enquanto, ainda é uma análise do procedimento administrativo, na verdade. Esse tipo de situação é comum? É comum, né? Nós temos mais de 1.800 salas de vacina espalhadas pelo Paraná. Ora ou outra, uma geladeira dessa pode dar um problema. É que a visibilidade em relação à Covid é muito grande, né? A informação em relação à Covid também. Então, nós estamos dando aqui essa informação, mas é recorrente, às vezes, em uma ou outra. Temos outras situações pelo Paraná que aconteceu, situações até mais com maior quantidade de vacinas, inclusive. Mas é tomada as devidas precauções para que essas vacinas não sejam utilizadas. Elas ficam de quarentena. A equipe técnica do município é muito responsável nisso. Tem uma enfermeira técnica lá, responsável. Então, ela também responde sobre isso, né? Tá certo. Muito obrigado, Ederley Alcamin. Chefe da 15ª Regional de Saúde, Thaís, Sandro e Roberta. Portanto, essa análise está sendo feita pelo Ministério da Saúde e a resposta para saber se as doses estão ou não estragadas chega entre 10 e 20 dias. É com vocês. William, só aproveitando que o diretor da Regional está aí, eu acho que é a preocupação também dos moradores de Sarandi, o pessoal que está acompanhando a gente, caso essas vacinas não possam ser aproveitadas. as doses serão repostas imediatamente, a Regional de Saúde providencia a reposição. Como é que fica nesse caso, se não der para aproveitar? Muito bem. Vamos aproveitar, então, portanto, o Ederley Alcamin. Ederley, explica para a gente, caso essas doses não possam ser reaproveitadas e reinseridas na campanha de imunização da Covid, essas doses, elas são repostas imediatamente? Como é que funciona esse processo? São repostas a partir do momento que houver a resposta por parte do Ministério, nesse prazo de 10 a 20 dias. Aí é reposto, sim, esse quantitativo para Sarandi. Quer dizer, a cidade não acaba prejudicada? Não, nesse momento não foi aplicada, mas ela vai ser recomposta, com certeza, com esse prazo que eu disse para vocês, de 10 a 15 dias, esperamos que seja o mais rápido possível. Tá certo. Sandro e Roberta. E nós vamos continuar acompanhando esse caso. Muito obrigada aí pelas informações, viu? E daqui a pouco a gente fala com a Mary Pichelli para saber como que está a vacinação contra a Covid em Apucarana nesta terça-feira. E quem está aqui comigo agora é o Bruno da Carro Vendido. Muito friozinho hoje, né? Hoje está frio. E quem for até Carro Vendido, vai ter um cafezinho, um caputino para se esquentar? Tem, tem sim. É um cafezinho lá, feito na hora, um chazinho também, pode chegar lá que vai ter para esquentar esse frio. E pessoal, na hora de vender o seu carro, para você que já anunciou, tem várias negociações com troca ou propostas indecentes, entre em contato com a gente. Na Carro Vendido, você consegue a melhor proposta do Brasil. Não perca seu tempo anunciando por aí. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ou se preferir, pode ir direto na nossa loja. Fica lá na Avenida Colombo, número 4389. Então, não perca tempo anunciando. Entre em contato com a gente que vamos te ajudar com a melhor oferta do Brasil, tá? Viu só, gente? Passa lá na Carro Vendido, que você não vai se arrepender. De novo o telefone para a gente? Ó, é 44-9-8804-9737. Obrigada. Obrigado a vocês. Pensa num frio. Temperatura despencou, né? E deve cair ainda mais. Já, já a gente vai ter a previsão do tempo certinha para passar para vocês. Agora, o que a gente já sabe é que hoje está frio demais, Roberta. É muito frio. Minha mão está congelando. Ó, o Sandro está até com duas calças, hein, gente? Não, duas calças não. É duas meias, ó. Vou até provar. Está aqui, ó. Estou com duas meias. Eu sei que eram duas calças. Não, não, não. Não é meia, tá? Desculpa. O meu pé é gelado, gente. Meu pé é gelado, mas o pé é gelado demais e esquenta o corpo. O ano está muito frio mesmo. Quando eu morava em Curitiba, a gente ia colocar a bolsa quente no pé. Aqui ainda não, mas vamos ver essa noite, hein? Porque o inverno chegou, né, gente? Mas para muitas pessoas levantar da cama, sair de casa, encarar as ruas, enfrentar esse vento gelado, não é fácil. Mas, ó, eu sinto informar. Vai piorar. Ou melhorar, no caso, de quem gosta do frio, como eu, né? Um cafezinho para ajudar. Brindar esse fio. Está muito fio demais. Aí é para poder esquentar. É o único jeito. É o único jeito. E quem não saiu preparado, estava se encolhendo pelas ruas. Está preparada para esse frio? Estou tentando me preparar, mas psicologicamente, não. Quem é do sul sabe que o inverno por aqui, às vezes, castiga. E se não gosta do frio, fica mais difícil ainda. Eu sou do Mato Grosso, então, para mim, isso aqui é muito frio. Muito, muito, muito. O Gabriel é corajoso. Corajoso, sim. Olha como ele estava, sem blusa de frio. O vendedor confessa que adora esse tempinho e que saiu de casa despreparado. Não esperava esse frio, não esperava. Não trouxe nada? Não trouxe nada. Só estou com essa daqui no corpo mesmo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha na loja hoje, aproveitar o friozinho, ver uma jaqueça, uma calça de hoje. Nas vitrines, as roupas de frio e as cobertas tomaram conta. O avanço da frente fria pelo Paraná começou a dar sinais desde o final do domingo. E para esquentar, vale de tudo. Blusas, toucas, botas e mesmo assim, tem gente que estava passando frio. Está faltando blusa? Não, é frio mesmo. Estava preparada? Não, sei lá. Não, não está muito bom não esse negócio. Muito frio de manhã. Não, não gosto de frio. Qual a notícia aí que vai ficar pior? Deus é livre. Está bom. Não. Não vai não, moça. Pelo amor de Deus, está muito frio. E Dona Ivalda, sinto muito, mas vai esfriar mais sim. Segundo o Cimepar, vai ficar muito pior. Tem expectativa na previsão do tempo que na quarta-feira o termômetro bata a mínima de zero grau. Pode ser o dia mais frio do ano até agora e até congeadas. O frio vai se intensificando a cada hora. A massa de ar polar presente no estado está avançando e as temperaturas devem cair ainda mais. E aí, já tem gente com saudade do calor? Ai, pouco. Olha esse tempo. Dia triste, é horrível. Você não esquenta de jeito nenhum. É, e quem tiver alguma imagem aí do friozinho, manda pra gente que a gente vai colocar amanhã aqui no tribuna. Manda no nosso WhatsApp aí, ó. Se você amanhã cedo, acordou cedinho, vai trabalhar aí, viu geada, ou viu alguma imagem, O nosso telefone está aí na tela. Atenção aí de frio, manda no nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela, pra gente colocar amanhã também aqui no tribuna da massa. Mas coloca nome, bairro e a cidade, tá bom, gente? Combinado? O frio tá aí, né? O inverno que chegou rigoroso representa um perigo pra pessoas em situação de rua. Por isso, a prefeitura tem intensificado o serviço de acolhimento. Mas nem sempre esse serviço é aceito pelos moradores, né, William? Isso mesmo, Roberta e Sandro. Esse é um enorme desafio, de fato, né? Ter essa aceitação por parte da pessoa em situação de rua. Muitas vezes, essa abordagem, ela ocorre, uma equipe da Secretaria de Assistência Social do município vai até o local onde as pessoas informam que há pessoas em situação de rua. E durante essa abordagem, mesmo insistindo muito, muitas vezes, essas pessoas não aceitam ir para um abrigo, para um albergue, para tomar um banho, para ficarem num lugar quentinho. E uma prova disso é justamente um vídeo gravado que mostra uma dessas abordagens. O assistente social praticamente implora ali para que a pessoa aceite a ajuda, mas infelizmente, essa pessoa em situação de rua, esse homem, acabou não aceitando. Nós vamos ver agora juntos. Vamos lá para você posar lá. Vai, por favor. Você está entendendo? Eu estou falando para isso aqui que amanhã eu vou lá conversar com o pessoal lá, porque da outra vez que eu fui, você também falou assim que lá já não é um lugar adequado para mim ficar e... Mas, rapaz, nesse frio é a melhor coisa se você está indo lá. Vai estar muito frio essa noite. Você está com quantas cobertas aí? Três. Três cobertas? Você está bem agasalhado? Rapaz, mas é uma vida desumana, meu irmão. Vamos lá. Você não quer ir mesmo, José? Essa resistência, muitas vezes, William, é uma dificuldade que o pessoal tem para fazer essa abordagem, é uma dificuldade a mais para os profissionais convencer as pessoas para procurarem um abrigo. Às vezes, preferem ficar debaixo de uma cobertinha na rua, até debaixo de chuva para esse tipo de atendimento e acabam não aceitando ir para um abrigo. E olha que esses atendimentos não são poucos, não, né? São não, viu, Sandro? Olha, a gente tem um número aqui, só na noite de ontem foram realizadas 127 abordagens. Dessas 127 abordagens, pessoas em situação de rua, somente três pessoas aceitaram ser encaminhadas para instituições. E aí, quando a pessoa não aceita, um cobertor é distribuído. Foram distribuídos 81 cobertores só na noite de ontem. Mas para falar exatamente sobre essa intensificação no serviço de acolhimento, nessa época de frio, gelada e muito perigosa para pessoas em situação de rua, nós convidamos o superintendente da SASC, o Josival Reis. Josival, explica para a gente o assistente social, mesmo utilizando toda a técnica de convencimento, muitas vezes não consegue a felicidade de encaminhar uma pessoa para um abrigo. Boa tarde para você. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Exatamente. As nossas equipes, elas já estão nas ruas, identificando aquelas pessoas em situação de rua e fazendo o convencimento, insistindo, tentando levar essas pessoas para um local aquecido, um local que acolhe para fazer uma refeição, para tomar um banho, como você disse. E como vocês acabaram de mostrar no vídeo, às vezes a gente precisa insistir a ponto de implorar, porque a gente sabe que esse frio, ele é muito perigoso, ele pode inclusive matar, né? Então é importante que as nossas equipes estejam na rua, é importante que as pessoas liguem também no número 91035661, a fim de que as equipes se desloquem até o local e façam assim a abordagem, tentem o convencimento para que essas pessoas não fiquem na rua nesse momento de frio extremo. Agora, explica para a gente, essas abordagens, elas têm horário para acontecer ou elas ocorrem em madrugada adentro? As equipes, elas tentam se antecipar um pouco ao momento do pico do frio, que é ali por volta de 4, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Conta para a gente como é que funciona esse trabalho. Isso. Nós estamos com 4 equipes, então essas equipes, elas ficam em uma espécie de quartel central, né? E dali ela sai em busca dessas pessoas em situação de rua. Nós intensificamos o trabalho entre as 8 e a meia-noite, porque é o momento da gente acolher essas pessoas naquele momento, levar um cobertor, porque a gente sabe, madrugada adentro, o frio, ele vem com bastante força e se essas pessoas não estiverem acolhidas, elas podem, né, sofrer algum dano, algum prejuízo. Então, as equipes, elas vão nesse momento exatamente para fazer esse convencimento imediato. Mas é importante dizer que as nossas equipes, elas atuam 24 horas. Então, se você ligar agora naquele número que eu falei, 9103-5661, a nossa equipe vai de prontidão fazer esse atendimento para tentar fazer esse acolhimento de imediato. Além desse acolhimento, além dessa busca por essas pessoas em situação de rua, tem uma demanda espontânea para onde essas pessoas que aceitam ir para um abrigo, para onde elas são levadas, por quanto tempo elas podem ficar e caso as pessoas em situação de rua queiram procurar, qual que é o local para essa demanda espontânea? A gente tem o Centro Pop, que é o local de atendimento municipal da política de atendimento a pessoas em situação de rua, que fica na rua Tenente Afonso, 321. Então, elas podem procurar esse serviço lá, que elas vão ser identificadas, vão ser acompanhadas por equipes de assistentes sociais e psicólogos. E no caso de acolhimento, nós temos algumas instituições que são conveniadas com o município, o município paga as vagas e elas podem ficar em até 3 meses lá por um acompanhamento, fazendo um novo, construindo um novo projeto de vida para essas pessoas. Acompanhamento psicológico, acompanhamento assistencial, acompanhamento, encaminhamento para emprego, documentos e outros serviços também. Tá certo, Josival, muito obrigado pelas suas informações. Agora, o Sandro e Roberta, é o seguinte, é importante, mesmo que as pessoas viram esse vídeo aí, desse morador de rua aí, dessa pessoa, situação de rua que não aceitou ir, se está na dúvida se a equipe passou por ali ou não passou, liga naquele número. Eu vou até pegar a colinha aqui, dá licença, deixa eu pegar a cola aqui, que é tanto número que eu vou até me perdendo aqui, peraí que eu vou pegar. Eu vou pegar aqui, valeu um segundinho. Tá aparecendo na tela. Ah, tá aparecendo. Obrigado, Sandro e Roberta. É a 9, 91035661, peguei a pequena colinha aqui, né? Mas é isso, entre em contato, né? Porque é muito importante. A hipotermia, ela pode ser silenciosa, às vezes a pessoa acha que está aquecida, na verdade, daqui a pouco acaba sofrendo alguma lesão grave ali nos órgãos, justamente por conta do frio. Então, é importante a gente prevenir e ser solidário num momento como esse. Com certeza. Ontem à noite em casa, eu estava pensando justamente sobre isso, pensando nesses moradores, passando o frio, Esses moradores de rua me cortou o coração. Ainda mais, estava chovendo ainda ontem à noite, né? E o que o William falou é super importante, porque de repente você vê alguém, você quer ajudar, mas ele não quer ser ajudado e esse pessoal da prefeitura é bom acionar, porque eles são preparados para esse tipo de abordagem. É na dúvida, é só ligar, né, Sandro? Claro, se você quiser ter uma coberta em casa, ou uma roupa, quiser doar para essa pessoa também, isso vai ser de fundamental importância, vai ajudar essa pessoa a se proteger do frio, até porque a previsão para hoje à noite é de um frio ainda mais intenso. Então, vamos olhar para esse pessoal também, né? Vamos pensar no próximo. Sempre. Tem o pessoal da prefeitura especializado para isso, mas se você quiser ajudar também, pode fazer a sua parte. Valeu, William. Valeu. E já já nós vamos falar da vacinação contra a Covid. Condomínio e Casa de Campo Sol Nascente, você de Maringá e região que quer lazer, tranquilidade e segurança, eu indico Condomínio Fechado e Casa de Campo Sol Nascente. Esse empreendimento não é um loteamento convencional e sim um lugar excelente para você morar ou curtir os finais de semana com sua família e amigos. O Sol Nascente conta com infraestrutura completa, totalmente urbanizado e portaria 24 horas. A localização é privilegiada na cabeceira da BR-376 antes do pedágio do Castelo Branco a 15 minutinhos do Shopping Catuaí. Os lotes estão liberados para construção com escritura individual e ótimas condições de pagamento. Parcelas a partir de R$ 779,80 com entrada facilitada. O Condomínio Sol Nascente vai oferecer uma completa área de lazer com quadras esportivas de tênis, beach tênis, vôlei, piscina, churrasqueira, salão de jogos, academia, playground e pista de caminhada. Desfrute dos melhores momentos com sua família no Sol Nascente, Condomínio Fechado e Casa de Campo Sol Nascente. Com certeza, o seu lazer é merecido. Bom, vamos saber agora então como está a vacinação hoje contra a Covid lá em Apucarana. Por isso, a gente já vai chamar para participar ao vivo aqui do Tribuna da Massa a Mary Pichelli porque ela tem as informações para trazer para a gente. Boa tarde, Mary. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Roberta. Para quem está acompanhando a gente aqui no Tribuna da Massa, vamos atualizar então, né? atualizar a vacinação aqui para o pessoal. Deixa eu só tirar o fone aqui para não atrapalhar um pouquinho. Ao vivo, né? Vamos lá. Seguinte, pessoal, hoje mesmo o frio acabou, né? Não intimidando o pessoal desde o início da manhã. Nós chegamos aqui hoje por volta das dez para sete da manhã para acompanhar a movimentação e o pessoal já estava fazendo fila aqui para poder receber a imunização. E agora, passados aí já da uma da tarde, a movimentação continua no drive-thru aqui do ginásio de esportes Lagoão. Hoje, a dose é destinada para pessoas de quarenta e oito anos. Primeira dose aqui contra o novo coronavírus, quarenta e oito anos. Acontece aqui no drive-thru e também dentro do ginásio de esportes para quem chega a pé. E a movimentação está nos dois espaços, tanto ali nos boxes do drive-thru quanto dentro aqui do ginásio de esportes. Só um detalhe, amanhã, a gente tem um outro grupo para receber a imunização, mas agora, segunda dose. Então, atenção apucaramenses, profissionais de saúde de quarenta a quarenta e quatro anos. Amanhã, segunda dose da vacina AstraZeneca. Você que estava marcado, portanto, para receber a dose no dia trinta, já pode amanhã se dirigir aqui ao Complexo Esportivo Lagoão. E não esqueça a documentação. Hoje, o pessoal tem que trazer a documentação exigida, CPF, comprovante de residência e a carteira de vacinação. E amanhã, também, trazer a carteirinha de vacinação comprovando que recebeu a primeira dose. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, não deixem de vir aqui receber a vacina. Hoje, quarenta e oito anos e amanhã, os profissionais de saúde de quarenta e quarenta até quarenta e quatro anos, Sandro e Roberta. Legal, Obrigada. Muito obrigado pelas informações, Améria. Está num solzinho ali, acho que está se esquentando um pouco, ainda bem que ela fez o ao vivo ali, não estava na sombra, que deve estar muito gelado lá em Apucarana também. Boletim da Covid, vamos conferir os números atualizados da pandemia aqui em Maringá. 11 mortes por coronavírus foram registradas nesta segunda-feira em Maringá. Os óbitos ocorreram entre os dias 24 e 27 deste mês. Três das vítimas não tinham nenhuma doença pré-existente. Outros 314 novos casos de Covid-19 também foram confirmados. Ao todo, Maringá tem hoje 2.993 casos ativos. Já a taxa de ocupação nos leitos exclusivos para casos de coronavírus continua em pouco mais de 74% nas enfermarias, caiu para pouco mais de 95% nas UTIs adulto e subiu para 60% nas UTIs neopediátricas. Nesta terça-feira, pessoas com 40 anos ou mais estão sendo vacinadas contra a Covid-19 em Maringá. Confira a programação completa. Caminhoneiros, ferroviários e motoristas do transporte coletivo estão recebendo a primeira dose em dois locais. São eles, Secretaria Municipal de Saúde até às 5 horas da tarde e Restaurante Universitário da UEM até às 4 da tarde. Já pessoas com 40 anos ou mais têm sete postos de vacinação disponíveis até às 5 horas da tarde. Policlínica Zona Sul e as unidades básicas de saúde Iguaçu, Mandacaru, Pinheiros, Tuiuti, Iguatemi e Floriano. Para todos os públicos, a segunda dose está disponível nas unidades básicas de saúde Morangueira e Vila Operária até às 4 da tarde. A gente viu agora há pouco que esfriou, mas agora nada pior do que passar frio e ainda ficar devendo, né Antônio? Não tem coisa pior, né Sandro? A gente está devendo ainda passando frio, não dá. Então você que está nessa situação, está passando frio e está com dívida, entra em contato com o solucionador, já deixa o joinha no nosso WhatsApp no 99166 3241. Agora você quer ver um caso de sucesso de uma dívida de R$ 57 mil que foi reduzida para apenas R$ 12 mil? Roda aí! Milena, o que você tem a dizer sobre a sua experiência com a nossa empresa? Olha, a gente consegue perceber que no começo a gente fica meio receada, porque existem alguns comentários ruins, mas também existem os bons. Mas hoje aqui eu percebo que realmente vocês são uma empresa séria, porque eu estou saindo com um boleto de R$ 12.300 e pouco, uma diferença gigantesca, quase 75% se for ver dos R$ 57. Você recomenda o solucionador, Milena? Com certeza! Está vendo aí? A Milena recomenda o solucionador porque ela tinha uma dívida de mais de R$ 57 mil e foi reduzida para apenas R$ 12 mil. Então você que, exemplo dela, financiou um veículo, quem sabe entrou no juro do cartão de crédito ou no cheque especial, deixa o joinha no nosso WhatsApp no 99166 3241. Lembrando, Sandro, que quem manda o joinha durante o tribuna não paga nada pela análise. Então deixa o joinha lá. 99166 3241, Sandro. É só aí, manda o joinha já! E aí, claro, você não vai mais ficar devendo, o pessoal vai te ajudar. Nem passando frio, né? Nem passando frio. A APAI de Maringá está promovendo uma costelada beneficente. O evento vai acontecer no dia 11 do mês que vem, mas você que quer ajudar e de quebra a apreciar uma carne saborosa, já pode comprar os convites. O objetivo dessa ação beneficente é arrecadar recursos para manter a APAI aqui em Maringá, uma instituição muito importante e que atende cerca de mil pessoas. A gente vai conversar agora sobre esse trabalho, sobre esse projeto, com a Cintia Trovo, que é coordenadora de projeto aqui da APAI. Cintia, explica para a gente o que vai estar sendo servido aí para a comunidade de Maringá como um todo. Olá, tudo bem? Então, a gente vai estar produzindo uma costelada. Já é a quarta vez que a gente está fazendo isso na nossa APAI. É uma costelada que ela é assada de uma forma diferente, não é de chão, mas ela é uma forma diferente. A gente monta toda uma estrutura para fazer. E vem um pessoal de Apucarana, de uma instituição que se chama Ferramula. E eles que vêm fazer essa carne aqui para a gente. Que dia que vai ser isso? Vai acontecer no dia 11 de julho, é um domingo. E nós vamos fazer em sistema drive-thru, justamente para evitar aglomeração. O pessoal passa de carro, não precisa descer do carro, recebe sua sacolinha na janelinha. Agora, é importante que as pessoas comprem os convites com antecedência, né? Exatamente. Das experiências anteriores, muitas pessoas vieram no dia e não tinha mais. Então, quem quiser se adiantar, quem puder fazer isso, garante a sua costela. Qual que é o valor? O valor é 100 reais. Vem um quilo e meio de costela, mais arroz e farofa. E serve em torno de quatro pessoas. Nós vamos estar vendendo também a parte, uma porção de maionese, que vai sair no valor de 15 reais, 500 gramas. Agora, as pessoas interessadas em adquirir, devem entrar em contato por qual telefone, procurar qual endereço? Isso. Podem entrar direto no site da PAI. A gente está vendendo também, lá tem um link, que a pessoa pode fazer a compra por ali. ou entrar em contato com a PAI. A gente tem um número fixo, é o 3255-2055. E eu vou fazer uma cola aqui do número que a gente tem no celular, que é 98827-3576. Então, quem tiver interesse, pode fazer contato num desses números e a gente faz os combinados. Consegue comprar aqui no Contorno Sul também? Isso. Se vier até aqui, a gente funciona das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Legal. Muito obrigado, Cíntia. Está todo mundo convidado a participar dessa costelada. Olha, horário de almoço, viu? Sandra e Roberta, já de imaginar e de olhar esse convite com essa costela bonita da água na boca. E é claro, além de estar saboreando aquela costela, você vai estar ajudando uma instituição super séria que é a PAI. De Maringá, William Souza para o Tribuna da Massa. E eu amo costela, farofa, mandioca, nossa senhora. É unir o útil ao agradável. Comer uma boa costela ainda vai fazer o bem ajudando aí quem precisa. O jornalismo da Rede Massa está acompanhando o caso do DJ assassinado em Mandaguaçu. Por isso, agora a gente vai acionar ao vivo o índio Maringá que está com a esposa da vítima. A gente viu aí a foto do DJ que foi assassinado, né, Índio? E você está agora com a esposa da vítima que vai falar com a gente agora, né? Boa tarde. Muito boa tarde a você, Sandro. Boa tarde, Roberta. E olha, Sandro, a esposa ela nem consegue falar. Ela não consegue. Ela está em um estado realmente difícil. nela está em choque. Só que nós conseguimos conversar aqui com a mãe do DJ Alain Tiago, DJ Shakira, e também a mãe é a Dona Alice e o pai o seu Toninho, o seu Francisco. E a Dona Alice, Dona Alice, a gente sabe que é um momento difícil. O filho da senhora, né, muito querido por todos, pai de três filhos, uma menina de dezoito, outra de treze e o Cassoninho que ele amava tanto. E a família agora espera realmente que a justiça seja feita, né, Dona Alice? Sim, nós queremos justiça. Queremos que os policiais façam alguma coisa, porque é injusto tirar a vida de um pai trabalhador, honesto, né, que amava esses três filhos. só saber o que saber fazer era trabalhar. Então, a gente pede que eles façam justiça, que seja uma justiça nem que for na terra e também de Deus, porque nós estamos sem chão, nós estamos, eles levaram um pedaço de nós, principalmente de mim, porque eu não me controlo mais, tá? Ele era um filho pra mim, que eu gostava muito, muito, ele, eu amava aquele menino, como eu amo meus três filhos. A gente só sabe o que a gente sabe fazer trabalhar. Agora, isso não pode acontecer mais, não, tirando a vida de um pai com 39 anos, deixando os filhos todos sem chão, as duas meninas, não tem mais nem aquelas pensarem, aquelas chorarem. a esposa está em estado de choque. Então, por que isso? Então, que as polícias façam alguma coisa. E amanhã, tarde, eu já falei pro meu filho, nós estamos dentro da delegacia de Madaguaçu. Nós queremos que eles façam trabalho e mostrem serviço, não importa quem seja, mas que ponham esses marginal na cadeia. E se não ponham também, que mate, que lugar de marginal tem, tá no cemitério, porque eles não sabem trabalhar e só sabem roubar. Não é igual nós que levantamos de manhã, vamos para a empresa às sete horas, não temos hora para chegar em casa. E ele também. Ele não tinha hora para chegar em casa. Olha, nós estamos aqui no Parque da Gávea, aqui bem próximo à Avenida Nildo Ribeiro da Rocha. O DJ, que foi morto, ele morava aqui em Maringá. E ele tinha muitos amigos em toda a região, inclusive em Madaguaçu, onde ele estava, Sandro, no momento de recriação com os amigos. E já tinha sido assaltado, estava dominado, quer dizer, não precisava, tinha entregado, não precisava fazer isso, né, Dona Alissa? É, deixava eles, né? Deixava eles lá, eles iam embora, eles tinham levado tudo que já tinha pegado as pessoas, né? Atirou no outro amigo, o colega dele, né? Então não precisava disso, para quê matar? Será que sente prazer em sair matando? por causa de uns trocos, é verdade? Foi troco, porque foi tão pouca coisa, né? Isso daí que a gente está revoltado. Chora a mãe, chora o pai, os filhos e os amigos, né? Chora o pai, família toda já está aí, família de Curitiba, família de Água Boa, minha família é grande, né? Então nós estamos sem chão na realidade. Olha, até difícil, viu Sandra? Conversar com a mãe num momento como esse, o pai está aqui, o seu Francisco, né? E o que a família espera é realmente isso, que a Polícia Civil de Mandaguaçu, que já está no caso, consiga identificar os cinco criminosos e dê uma resposta para toda a sociedade, né, seu Francisco? É que a gente espera, né? Porque isso é um ato de covardia que as pessoas fazem, né? Se está precisando, roubar, rouba, mas não tira a vida de um inocente, de um trabalhador que não tenha toda a vida para frente, né? Então a gente espera que seja feita a justiça aí, ou prenda, ou executa também, que é o meu lugar deles, o bom ladrão é um ladrão morto. Aí a gente tem que pensar nisso aí, que se não é um dia assim, nunca vai acabar essas pessoas tirando a vida dos inocentes, de um trabalhador que tem família, agora destruiu a família e destruiu o lugar de todo mundo. É aceitável, é aceitável. Eu não consigo falar mais. É difícil, viu, ô Sandro, é difícil, a gente que é pai, né? A gente não tem como não absorver uma dor como essa. Né? 39 anos, três filhos, trabalhador, empresário, está aqui o pai chorando, a mãe chorando, daqui a pouco vão ter que sepultar o corpo de um filho que só fazia o bem, enquanto os vadios, os assassinos, devem estar nos assistindo nesse exato momento, né? E com certeza rindo da cara da polícia e até da nossa cara, porque quem não tem sentimento faz isso, quem não tem sentimento rouba, mata e destrói famílias como eles fizeram com a família do seu Francisco e da dona Alice. Mas nós vamos continuar no caso e se Deus quiser vamos trazer ainda as imagens e uma resposta para essa mãe, que o que ela quer que os assassinos paguem e não cometam mais crimes como esse que fizeram em Mandaguaçu. Sandro. Índio, por favor, transmita para o seu Francisco, para a dona Alice o nosso carinho, os nossos sentimentos nesse momento tão difícil, eles que tiraram forças, a gente, não imagina de onde um pai e uma mãe tira uma força ainda para conseguir falar numa situação como essa depois do filho ser assassinado de uma maneira covarde, cruel, transmita para essa família por favor os nossos sentimentos e, claro, a gente também está nessa corrente para que esses marginais vou falar para eles agora vocês sabem o destino de vocês. Uma mãe, um pai, uma esposa, filhos estão chorando nesse momento pela covardia que vocês fizeram. E isso não vai ficar assim. A polícia e a gente tem certeza disso vai agir rápido, logo, vai chegar até vocês. e não vai pensando que pode rir do que vocês fizeram, que vocês nesse momento que estão assistindo vendo um pai, uma mãe chorando a morte do filho, um filho trabalhador que tinha família, três crianças e a covardia que vocês fizeram não vai ficar impune. a gente tem certeza, nós do Tribuna da Massa, do jornalismo da Rede Massa, confiamos no trabalho da polícia, no trabalho dos policiais que desde o fato de ontem à noite já estão na procura desses marginais. e logo, em breve, essa turma toda aí vai estar onde tem que estar atrás das grades. É meus sentimentos a toda a família, muita força para encarar esse processo agora, que Deus cuide deles. e agora vamos mudar de assunto, vamos lá, a gente tem que continuar o programa. É vida que segue, apesar da violência, da barbárie de alguns, mas a gente sabe que os bons ainda são a maioria e a gente está aqui para lutar pelos bons, pelos bons exemplos, para também levar um pouco de descontração, de alegria em meio a tanta violência que a gente presencia no dia a dia. E a Andréia traz a alegria aqui para a gente, ela chega para brilhar, né Andréia? Boa tarde. Para trazer a luz para a gente aí nesse em meio a essas notícias e fazer com que a gente sorri um pouco também, né Andréia? Boa tarde. Se chorei ou se sorri, são as emoções que a gente vive e é uma tristeza mesmo isso que aconteceu e que afeta toda a nossa comunidade, estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos infelizmente a isso. Mas hoje a gente tem que se apegar a fé para passar por tudo isso, hein? Sempre. E hoje é dia de São Pedro. Ô, Pedrão! Esse é o Pedroca que resolveu ligar a geladeira aqui, né? Eita, o que é que mandar um ofício aí para São Pedro? O que é isso? Com quem a gente reclama com o filho dele? Vou mandar um zap para ele. Mandar um zap, São Pedro, pelo amor de Deus, né? Desliga essa geladeira aqui em Maringá, pô. Ó, já que a gente está falando em geladeira, a fogueirinha, ela aquece, não aquece? Muito. Dá aquela esquentada boa, né? Nós vamos te ensinar a fazer uma fogueira junina hoje no programa, mas assim, tá? Artesanato. Ah, sim. Já ajuda. A gente está numa semana junina, é o mês de junho se encerrando, as festividades do mês. Lá, Santo Antônio, São João, hoje São Pedro. E aí a gente vai te ensinar a fazer uma fogueira linda para você colocar na sua casa, para você celebrar São Pedro com a família, tá bom? Já que a gente está nesse embalo de dia de São Pedro, receita, claro, de festa junina, vamos te dar várias dicas gostosas de como você prepara uma mesa, ó, de dar água na boca, literalmente, não pode faltar aí o milho, né? Nós estamos na colheita do milho, a festividade caipira, né? Eu adoro. E sempre que envolva o milho verde, uma delícia, né? Aí milhada na boca. Bolo de milho, cural, pamonha, milho cozido, nós vamos te ensinar a fazer bem gostoso. E outro assunto que a gente vai tratar ao vivo aqui no programa, tonturas e vertigens. Todos os mitos e verdades que circulam este assunto junto com uma neurologista ao vivo comigo aqui no programa. Porque tem aquela coisa da labirintite, aquela coisa que a gente vê coisinhas, porque você fica meio zonza, vê duas pessoas, não tem isso? As vertigens e as tonturas, o que tem de verdade, o que tem de mentira sobre este assunto? Mas muita gente, quando está bem cansada, tem tontura. Tem tudo a ver. Estresse, mitos e verdades sobre isso. Estou sabendo, viu, Sandra? Está em falta, é. Inclusive, ontem, viu, Sandra, a gente tirou a sua dúvida do Dr. Bactéria aqui, viu, da roupa guardada lá. Eu vi, estava assistindo. É, então. E hoje nós vamos falar sobre a sua e sua questão, que é o estresse está relacionado, sim, às tonturas. Tudo que envolve este assunto. Eu espero vocês com estas e outras notícias. 12h15, tá? É o horário que eu chego aqui na Rede Massa com o nosso destaque. Obrigada. Obrigada. Até já. Até. E com o frio as temperaturas lá embaixo, é preciso ficar atento com os canos de água e também com os hidrômetros para evitar que a água congele. Vamos saber, então, quais são as orientações para a população. Aline, boa tarde. O que se tem que fazer? Oi, Roberta, Sandro. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está acompanhando o Tribuna. A gente vai conversar com o Diego sobre esse assunto. Ele é coordenador comercial aqui da Sanepar. Diego, você estava me contando que, na verdade, a gente deve se preocupar, sim, mas que esse frio que está fazendo ainda não é suficiente para congelar, por exemplo, um hidrômetro. É isso mesmo? Isso. Boa tarde. A Sanepar vem a público para esclarecer isso, que aqui na nossa região noroeste nós não precisamos se preocupar. E, assim, a preocupação seria se tivesse uma queda, assim, brusca mesmo, assim, de menos 5 graus. Então, assim, historicamente, a nossa região não tem essa temperatura e, assim, a população pode ficar tranquila que nós não temos esse problema aqui na nossa região. A gente tem amanhã uma expectativa, a previsão, marcando 0 grau, né? Talvez, aí, pode ser que tenha um negativo, né? Já que a previsão hoje mesmo era uma mínima de 3, mas já chegou a 1, então vai que amanhã faz um negativo. Tenho que fazer alguma coisa? O que eu poderia fazer, então, no caso? Nada, mas se houver uma queda muito brusca, algo, assim, que venha, apareceu uma situação dessa, a orientação é entrar em contato com 0800, né? E a nossa equipe vai estar orientando o que pode ser feito e, dependendo, assim, abrir algum chamado que a nossa equipe vai até o local para analisar. Tem outras regiões aqui do nosso estado que sofrem com isso de verdade, né? A região de Guarapuava, ali, aí, sim, o pessoal sofre. Sim, lá é já uma região, assim, que a Sanepay já tem uma atenção diferenciada com eles, pois, lá, historicamente, já teve situações que congelou água no cano ou até mesmo no hidrômetro onde houve a substituição desses hidrômetros. Então, de curiosidade, o que acontece daí, quando congela? Congela, realmente, estoura o cano. É? E aí precisa trocar tudo? Ah, provavelmente, sim. Ah, então é prejuízo quando acontece algo desse tipo? Sim, sim. Legal. Então, Sandro e Roberta, na verdade, a gente não tem que se preocupar ainda, né? Tem essa previsão aí de zero grau amanhã, mas, conforme o Diego comentou, não seria algo para a gente se preocupar, para o pessoal, não é algo que chama atenção ainda dos canos e hidrômetros, mas, se fizer um negativo aí mais que isso, aí, sim, entrar em contato com a Sanepar, ver certinho o que pode ser feito e, infelizmente, é prejuízo se estourar um cano desse, né, Sandro e Roberta? Isso aí, tem que ficar atento. Valeu, Aline. Obrigado pelas informações. Valeu, obrigada. Agora, um caso curioso. Cascavel registrou, na madrugada de hoje, quase três graus negativos. Mesmo assim, teve gente que parece que não sentiu frio ontem à noite. Fala você, vai. Fala você, Sandro. A Cris já está dando risada, né, Cris? Boa tarde. Cris do céu, que história é essa? Em pleno friozão, de moto, à noite. E de... Fala você, Cris, calcinha, apenas utilizando uma calcinha, e bem pequena também, e ela fez essa cena toda, gente, aqui no cartão postal de Cascavel, no Lago Municipal. Ela desceu a avenida, fez todo o contorno do balão e deu duas voltas, pilotando uma moto, utilizando apenas uma das peças da lingerie, só a calcinha. E, inclusive, em um dos trechos aqui, chegou até a se exibir, levantou, ficou em pé na moto e deu aquele show. Claro que foi registrada aí por vários outros motoristas que passavam aqui pelo local. A pergunta que fica é, qual o motivo desse exibicionismo? Será que foi para pagar alguma aposta? Será que ela foi desafiada por alguém? Coragem, não falta para a moça, né? O frio que estava ontem em Cascavel era bem intenso e hoje também promete um frio bastante intenso. Eu vou desafiá-la agora. Quem sabe ela repete a cena, mas aí a gente fica com a câmera posicionada aqui, numa visão que dê para pegar todo o trajeto dela, né? Já que ela quer fama, vamos colocar aqui a nossa câmera e amanhã a gente mostra se ela vai aceitar o desafio do nosso programa. Eu acredito que sim, né? Porque, gente, naquele frio de Cascavel, numa moto, tem que ter coragem? Meu Deus do céu, nunca! Ela teve coragem, mas também teve uma tremenda imprudência. Vocês viram ali, ficou de pé na moto, tudo mais, né? Não estava com a roupa adequada, porque para pilotar uma moto você tem que estar com uma calça, não pode ser em trajes íntimos. E sem falar que ela também estava atrapalhando os outros motoristas, né? Com certeza! E com certeza deve ter perdido o controle ali, né? Daquela olhadinha ali na moto. Agora, Cris, essa moda pega! Ai, 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 minha amiga, hein? Oh, meu Deus do céu! E neste momento, né? Pois é, Sandro! 9 graus em Cascavel, como está registrando ali no relógio. Isso, neste momento faz 9 graus. A sensação térmica é de 7 graus. Durante a madrugada fez menos 3 graus. A previsão é bem... É para um frio bem intenso aqui na capital do oeste. Como o Sandro disse da imprudência, outro fato que também não pode passar despercebido é a pilotagem realmente da moto, né? No frio, os motociclistas sofrem muito com a falta de sensibilidade nas mãos por conta do frio. Então, essa moça também teve aí sorte em não ter errado uma marcha, em não ter caído dessa moto, né? Com certeza os ferimentos seriam graves. Tá certo! Tá bom, Cris! Obrigado aí pelas informações e se esquente aí no sol, hein? 9 graus em Cascavel aqui e está perando isso também. Beijo, minha amiga! É, às 11h30, que quando eu entrei no Maringá Urgente, que eu falei que o Eduardo estava 8 graus. Agora deve ter subido 1, 2 no máximo, né? Agora eu vou deixar para quem está assistindo a gente em casa, para pensar. Você que está acompanhando o Tribunal da Massa, o que será que levou essa motociclista? É, pilotar a moto em trajes íntimos. É, tem algumas possibilidades. Vamos ver. Se tiver, a gente com certeza vai mostrar aqui no Tribunal. Fique ligadinho aí com a gente, viu? E depois do intervalo... Depois dessa, só de intervalo. Tem a previsão do tempo e teve geada em algumas cidades do Estado. E a partir de hoje também está liberada a vacinação contra a gripe em Maringá, para um público maior. Tudo isso e muito mais, a gente traz aqui no Tribunal da Massa. A gente volta já já. No Angelone você é único e economiza ainda mais com a novidade oferta só minha. Só no app Angelone ative os descontos imbatíveis de sempre, mais as suas ofertas personalizadas. É isso mesmo! Toda semana, novas ofertas também nos produtos que você mais consome. Descontos exclusivos no app numa lista só pra você. É só ativar e identificar o seu CPF no caixa. Clube Angelone. Aproveite que você é o único e economize como ninguém. Baixe, ative, economize. Beba com moderação. E hoje eu estou aqui, na Solução Financeira. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Você que adquiriu o seu veículo, carro, moto ou caminhão, através de um financiamento, e viu que ao invés de um, está pagando por dois ou três veículos, Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, porque a solução financeira irá resolver o seu problema. Temos vários especialistas pra te atender. Mandem agora mesmo o WhatsApp para o número 44998650018. Aqui, reduzimos a sua dívida em até 70%. É isso mesmo. Nossa análise é gratuita e o desconto garantido em contrato. A solução financeira fica aqui, na Avenida São Paulo 1066, no centro de Maringá. Em frente ao Shopping Maringá Parque. É fim de mês e a Comercial Ivaiporã preparou grandes ofertas pra você. Porcelanato HD 57,90. Cimento Votorã com o menor preço da região. Torneira elétrica 209,90. Tumas Loto Tigre 85,90. Vaso Convencional Tema 329,90. Participe da promoção do Enquitem. Concorra uma TV, um carro por semana e uma casa no final. É fim de mês na Comercial Ivaiporã. Vem que tem. Arraiá em casa também é bom demais, senhor. Atacada e vareja em um só lugar. Aproveite as ofertas. Bombom Lacta 1kg, sonho de valsa 29,90. Chocolate Harold 1,05kg, cobertura top leite 22,90. Doce de leite frimeza 4,863,99. Leite condensado Piracajuba 2,5kg, 25,90. Sabão e pó homo 4,36,90. Arraiá em casa é bom demais, senhor. Paraná, atacadista, aproveite. Tá querendo sonhar grande? Eu vou poupar de montão, insultar o maior dinheirão. Com o Cicredi vou fazer vender, e tem prêmios pra eu concorrer. Promoção Poupança Premiada Cicredi. Economize e concorra 2,5 milhões de reais em prêmios. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Posso até ganhar mais de um milhão. É se crede e é poupãoção. É comprovado por mim, sua assistente pessoal do sono. Que amar é sonhar juntos. É compartilhar conquistas. É desfrutar de cada momento. E a melhor viagem ao mundo dos sonhos a dois. Está na Pro Relax. Tudo em 12 vezes sem juros e com garantia de fábrica. Mesmo os namorados no universo Pro Relax. Amor, conforto e qualidade. Questão de outro mundo. Visite nossas lojas. Acesse nosso site e confira. Os grandes investimentos da Sanepar para levar água tratada a todos os paranaenses não param. Nos últimos dois anos, já foram 41 milhões em obras e melhorias na região de Maringá. Em até 2025, serão mais de 205 milhões de reais em ações que vão ampliar os sistemas de água e esgoto e beneficiar 100% da população da cidade. Grandes números. Imenso compromisso. Sanepar. Paraná. Governo do Estado. Na minha rotina, em economia, a carne é de primeiras, verduras bem fresquinhas. Batata ou cenoura, 97 centavos o quilo. Banana nanica ou laranja pera, 1,37 o quilo. Cebola ou limão tai chi, 1,78 o quilo. Banana prata ou maçã, pus de vermelha, 2,97 o quilo. Melão espanhol, quilo. Abacaxi, avaí, unidade, 3,87. Mamon formosa ou manga palmer, 2,97 o quilo. Ovos brancos grandes, a dúzia, 4,97. Frescor com economia, com dor. Tribuna da Massa. Oferecimento. Condor. Compre online e receba em casa. Marçal joalheiro. Com as melhores opções em óculos, joias e relógios. E aposte com a melhor. Aposte com a Petisul.com. Uma hora e trinta e cinco minutos, a imagem ao vivo é de Maringá. Agora, dez, dez graus aqui na Cidade de Canção. Céu azul, sol brilhando para esquentar um pouquinho a tarde dessa terça-feira gelada na Cidade de Canção. É, e não tem como não voltar a falar sobre o frio, né, gente? Essa terça-feira tá que tá gelada. E não só aqui em Maringá, mas em toda a nossa região, em todo o Paraná. Friozão que começou ontem, teve geada e até neve pelo Estado. Será que geou aqui em Jandaia essa noite ou não? Dá uma olhada nisso aqui. O frio pegou geral. Em Jandaia do Sul, geou. Olha o vídeo feito por um morador. Gelo no teto do carro. Olha isso. Puro gelo. Em Palmas, na região de Guarapuava, teve neve. Neve nos campos de Palmas, quatro horas da tarde, dia 28 de junho de 2021. Os floquinhos brancos caíram em pequena quantidade, mas o suficiente para mostrar a força do inverno paranaense. E olha só como foi o amanhecer hoje em Apucarana. A imagem feita da nossa câmera no centro da cidade. E a temperatura batendo em zero grau no começo dessa terça-feira. E depois dessas imagens, nós vamos para a previsão do tempo. A temperatura baixou, encostou aí no zero grau. E para amanhã, o que temos? O quê? O quê? Aí, ó. Menos um. Gente do céu. Muito, muito frio em Maringá nessa quarta-feira. Previsão de geada e a temperatura abaixo, né? De zero grau. Menos um, Roberta? Ah, meu Deus do céu. Na quinta-feira, continua frio, né? Mínima de quatro e máxima de vinte. E no decorrer dos dias, a temperatura vai aumentando um pouquinho, mas fica friozinho ainda, né? É. Mas mais de leve. Friozinho, né? Fica friozão, né? Para a região também. Uma quarta-feira super gelada, tá? Jandaia do Sul, mínima de menos um, máxima de dezessete graus. Em Ivaiporã, zero. E máxima de quinze. Guaíra, dois graus de mínima. Em Umarama também, ó. Zero de mínima. Paranavaí, gelada também. Um grau de mínima. E a temperatura máxima aí não sobe muito, não. Previsão também de geada para todas essas cidades aqui da nossa região, né? É, a quarta-feira promete e promete ser também de muito frio gelando aí em toda a região norte e noroeste do Paraná. Bom, vem comigo aqui porque a gente viu a previsão do tempo mostrando que é mês de junho. Junho é inverno. Inverno tá frio. Mas sabe o que mais, gente? Agora que eu me toquei, que junho tá quase acabando, né? Mas sabe o que nunca acaba? A economia que você só encontra no Condor. E com as ofertas do Fecha Mês, então, fica ainda mais fácil manter a despensa abastecida pra você e a sua família. Vamos conferir as promoções? Ô, produção, faz favor, solta o vídeo agora com as ofertas válidas apenas pra hoje pro pessoal de casa conferir. Ofertas Fecha Mês Condor. O Condor negociou ainda mais pra ajudar você a comprar ainda melhor no final do mês. Batata ou canoura, R$ 0,97 o quilo. Óleo de soja, a partir de R$ 6,78. Ovos brancos grandes, a R$ 4,97. Arroz caipira, R$ 17,99. Frango congelado, R$ 6,98 o quilo. Colchão mole, R$ 29,98 o quilo. Amaciantes Comfort 1 litro com 50% de desconto na segunda unidade. Omo 2,2 kg, R$ 20,99. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Bom demais, né? Sabe de outra coisa boa também? Os sabores de inverno Condor. Gente, não tem nada melhor do que comer nesse friozinho, né? E no Condor você encontra variedade e muita oferta em vinhos, massas, queijos, molhos, azeites e outros ingredientes. E não para por aí, não. Para curtir essa estação com conforto e deixar a casa bem equipada, tem promoções no setor de eletro, bazar e têxtil. Então, aproveite tudo o que o Condor preparou para você curtir grandes momentos nesse friozinho. O trabalho de profissionais da área da saúde ganhou ainda mais destaque com a pandemia. Além daqueles que cuidam da recuperação dos pacientes contaminados com a Covid, tem aqueles que trabalham na aplicação das vacinas. O pessoal até perde a conta das doses aplicadas por dia. Mas o sentimento é de alegria por levar esperança nesse momento difícil. Nossa equipe foi conferir de perto esse importante trabalho. A motivação diária da profissão da Magda é a vontade de ajudar ao próximo. A melhor coisa que tem dentro da profissão e vocação é ver a alegria e a pessoa reestabelece a saúde. A história da Magda na área da saúde começou em 2003, quando se formou como auxiliar de enfermagem. Mas ela tinha certeza que podia mais. Em 2012, conquistou o diploma de enfermeira. Nesses 18 anos de profissão, já ouviu muitas histórias. Mas nessa pandemia, os relatos mexem com os sentimentos. Eu vacinei um rapaz de 44 anos no sábado. E ele me falou assim, eu vim tomar a minha vacina para voltar para enterrar a minha mãe. Não pode ter o velório, essas coisas, a gente sabe. Mas ele veio receber a vacina e falou que a mãe dele não teve o mesmo tempo. Então, você vê que coisa. Ele não perguntou qual era a vacina que ele ia receber. E com essas pessoas a gente, sabe, compartilha a tristeza, né? A perda. A enfermeira é hoje diretora da UBS Tuiuti. A rotina da Magda mudou com a chegada da vacina. Uma mudança para o bem e que ela se orgulha muito. Todos os dias, ela chega uma hora mais cedo à unidade para passar as instruções a quem tanto esperou pelo momento da vacinação. Agora nós vamos chamar pelo nome e ao chamar pelo nome, já deixa em mãos o documento com foto que é obrigatório. Antes de começar os trabalhos, oração e fé como caminho para vencer esse momento. A fé que nos move, que nos capacita, nos dá a sabedoria, o discernimento e a paciência. Quem chega para tomar a vacina pega uma senha. É uma maneira de deixar tudo organizado. Do lado de dentro, como uma linha industrial, a equipe prepara as carteirinhas com a data de retorno do paciente e qual o imunizante aplicado. A gente tem que deixar cadastrado certinho para elas voltarem no dia certo. É, né? Para não passar o prazo, né? Isso. No computador, dados pessoais, incluindo documentos, são anexados na lista de quem recebeu a vacina. Essas informações vão direto para o Ministério da Saúde. Tudo realizado por uma equipe que sente orgulho do que faz. Fico muito feliz, principalmente quando eu fui escolhida desde o começo, desde o dia 19 de janeiro estou com a Magda nessa, né? Então eu fiquei muito feliz, muito emocionada de poder estar participando desse momento. Você sabe que cada dose aplicada é uma vida que pode ser sal. Sim, é uma esperança, é uma dose de esperança, de amor, né? Esperança aplicada com transparência e cuidado. É da Pfizer, tá? A dose 03 que vai ser feita, tá bom? É daí qual braço você quer. Tem muita gente que fica em dúvida, né? E mesmo a gente mostrando, às vezes eles perguntam se não é água, né? Se não é soro. Ainda tem gente que ainda pergunta isso pra gente. Mas a gente tenta ser o mais transparente possível, né? Elas perdem as contas e nem dá pra ter um controle também, né? Aliás, por dia são centenas e centenas de doses aplicadas em cada unidade de saúde. E aí, ao final do expediente, a gente pode até pensar. Técnicas de enfermagem, enfermeiras, ficam com as mãos doendo? Muito pelo contrário. O sentimento é bem diferente diante de uma pandemia. A gente fica tão feliz de estar aplicando e estar dando esperança pras pessoas que a gente quer mais. A gente quer aplicar mais, a gente quer ver todo mundo sorrindo. A gente não vê a hora de todo mundo ser vacinado logo. Então a mão não dói. Se esse é o sentimento de quem tá aplicando, calcula só pra quem recebe. Sinto gratificada, né? Porque eu esperei muito por esse momento. É? Muito esperado. Fiquei até emocionada? Muito emocionada. Receber a vacina se tornou um evento a ser registrado. Aí repórter vira até fotógrafo. Tá valendo, né? Se o momento é especial, a gente dá aquela forcinha. A senhora tá muito contente? Opa, com certeza. Não daria pra ser diferente, né? Não, mesmo. Obrigado, tá? De nada. Tá feliz agora? Com certeza. Imunizada? Graças a Deus. E parabéns, né? Os profissionais da saúde que desempenham muito bem esse trabalho. E quem será que amanhã vai fazer a vacina contra a Covid nela, hein? Roberta Pitarelli. É hoje. É hoje. Eu vou hoje. Saindo daqui, vou almoçar rapidinho, ó. Partiu. Partiu vacina. E a partir de hoje está liberada vacinação contra a gripe em Maringá para um público maior. Vamos ao vivo até um posto de saúde onde a vacina está sendo distribuída. Aline, como que está a procura por aí? Oi, Roberta. Sandro. Bom, a gente adiantou ontem, né? Que hoje ia começar, foi liberada essa vacinação para um grupo bem maior aqui da gripe, né? E a gente está aqui na UBS Alvorada 1. E olha, tem até uma fila, assim, relativamente bacana, grande. Olha, bastante gente ali esperando, aguardando para tomar essa vacina. Bastante criança, como vocês podem ver aí nas imagens. Bastante criança, mas bem tranquilo. O pessoal que disse que aproveitou, né? Então, a vacina contra a gripe foi liberada hoje, né? Para quem tem entre 6 meses e 16 anos de idade. E também para um outro público de 50 e 59 anos de idade. São 23 UBS que estão oferecendo a vacinação aí contra a gripe. As UBS que oferecem a vacinação contra a gripe não oferecem a de Covid. Então, aqui não tem Covid. É só a gripe para vir tomar. E aí o pessoal está sendo... Lembrando que a vacinação contra a gripe não tem na Secretaria de Saúde. Vale reforçar isso, Sandro Roberto? Porque às vezes as pessoas fazem uma confusãozinha. Então, lá na Secretaria não tem. São apenas 23 UBS. Dá para... Vale ligar, ver certinho se está funcionando, quais são os horários. Que cada UBS tem um horário diferente. A campanha vai até o dia 9.